E por sonho num canto distante Uma luz que descia do céu Bem mais clara que a luz da aurora Quando o sol da manhã rasga o véu Uma escada tocava nas nuvens E por ela grande multidão E enfim é de olhos chorosos E o exército de alguns poderosos De joelhos pedindo perdão Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Vi o homem descer numa nuvem Com um cetro de ouro na mão Sua voz abalava as montanhas As palavras do santo sermão Em voz clara dizia este mundo Se tornou para Deus muito estranho Ninguém mais quer cumprir minha lei Mas em breve de volta estarei Pra poder escolher meu irmão Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Despertei escutando as palavras Enviadas do santo pastor Veio em dúvida de tudo escrevi Essa trova de paz e de amor Uma coisa eu tenho certeza Que estamos bem perto do fim Por que não redimir nossas culpas Pois aos outros pedindo desculpas E unidos cantarmos assim Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Procurei descobrir quem seria Esse homem de tanto poder Que acalmava a braveza dos ventos E fazia a montanha tremer Seus cabelos caíam nos homens Seus cabelos caíam nos ombros Os seus olhos brilhavam na luz Eis aí a resposta fiel O lugar que sonhei é Betel E o homem por certo é Jesus Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Arco-íris da vida prolonga os meus anos Quero viver mais Deus em paz com os homens Com Deus vivo em paz Mas a paz do mundo o homem desfaz Deus em paz 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 Sou um ente que não fui feliz Outras mulheres tentei reaver Meus tempos perdidos Mas a incerteza de novos carinhos Propôs o meu fim Usei lealdade e desfiz Os meus erros pra ser perdoado Mas não tive chance de outros afetos Fui ignorado Parece que a vida por certos caprichos Tem raiva de mim Você desfez tudo o que havia criado Pra me conquistar Deixando por terra aquela esperança Que eu deixei crescer De ver ao meu lado Com todo desejo a mulher sonhada Do que fomos antes Com tanta ternura Não somos mais nada Siga o seu caminho Porque o passado Prefiro encercer Espero que um dia Você se arrependa De tanta maldade Mesmo sendo tarde Pra pedir desculpas Do mal do mal que me fez Negar o que disse Em cobrir as faltas Será outro engano Querer ser o mesmo Sofrer novamente Não é o meu plano Na hora do não Quem sabe se um dia Será minha vez O destino é misto De boas surpresas E decepções O mundo é um mestre Que ensina as pessoas Pensarem melhor Você é culpada De tantos problemas Sem achar saída Ninguém é tão grande Pra ter aos seus pés Os sonhos da vida Você pensou muito Mas infelizmente Mudou pra pior Vou renunciar A dor que machuca Dentro do meu peito Pra ver se me livro Das horas vazias Que a noite me traz Amar outra vez Amar outra vez Seria o caminho De mais desventuras O homem não pode A todo momento Cumprir suas juras É isso que penso Mulher todo dia Amor nunca mais É isso que penso Mulher todo dia Amor nunca mais Amor nunca mais Casa de terra lá no meio da quebrada De paredes buracada amarrada com cipó Fogão, a lenha, caldeirão enferrujado Essa página do passado nunca mais hei de esquecer Porta de vara sem ferrolho e sem soleira Onde vi a vez primeira o raiar do meu viver Por uma trilha do boi manso na carroça Se trazia lá da roça o legume pro girar O ano inteiro tinha milho para o gasto No cercado muito pasto pra nutrir a criação Uma barraca de abrigar os animais E um lampião a gás pendurado no oitão Pratos de barro espalhados sobre a mesa Já não era mais surpresa um leitinho com cuscuz Em um varal roupas velhas desfraudadas Muitas delas remendadas no sertão É sempre assim Com tudo isso eu adoro a minha terra Meu querido pé de serra é um pedaço de mim O tempo corre com o passo acelerado Sem que não fique marcado Ele não deixa ninguém Um certo dia eu peguei o estradão O futuro em minha mão Me mostrava outro lugar Para melhor eu mudei mas não comi Com a força do destino Que não me deixou voltar Pensando bem devo esquecer a minha infância Já não há mais elegância numa rosa que murchou Constantemente acolhido por um sonho De repente eu me transponho para outra geração Não vejo a casa nem nem mais a mesma gente Não é muito convincente conviver com a ilusão Não vejo a casa nem nem mais a mesma gente Não é muito convincente conviver com a ilusão Não é muito convincente conviver com a ilusão Amigo se levante dessa mesa Bebida não resolve o seu sofrer Não sofra por alguém que não o ama Tristeza não constrói seu proceder Espere que a mágoa do seu peito O tempo está aí pra resolver Amigo se levante dessa mesa Não deixe que a bebida e a tristeza Destruam seu direito de viver Amigo eu também fui desprezado Mas não me transformei num sofredor Não beba para não dar gosto a ela Bebida mancha a honra e o valor Não pense que num copo de bebida Alguém possa afogar a sua dor Amigo se levante dessa mesa Porque a bebida e a tristeza Não vão trazer de volta o seu amor Amigo lava em conta o meu conselho Aceite um novo amor quando vier Não vê ao seu redor outras mulheres Você é despercebido, não as quer Embora você fique amargurado Permita ela gostar de quem quiser Amigo, se levante dessa mesa Esqueça a bebida e a tristeza Que o mundo está repleto de mulher Amigo, onde está sua alegria? O pranto no seu rosto permanece Procure-se sair daquela ingrata Enquanto ela sorri, você padece A outra ela se humilha e faz carinho Mas olha pra você e não conhece Amigo, se levante dessa mesa Despreze a bebida e a tristeza Porque essa mulher não merece Amigo, se levante dessa mesa Despreze a bebida e a tristeza Porque essa mulher não merece Amigo, se levante dessa mesa Um menino pobre que não tem onde morar Não sabe o que é um lar porque Deus nunca lhe deu Não tem origem de pessoas mais felizes Porque nas suas raízes só há sangue de plebeu Nasceu e criou-se na roça Seu pai era um lavrador Sofreu como boi de carroça Nos campos do interior Só tinha descanso de noite Depois de rezar e dormir Sonhando com um novo amanhã Pra outro trabalho seguir Suor no rosto, lábios secos do verão Sem nenhuma condição de alguém pra lhe ajudar Puxando o cabo da enxada o dia inteiro Porque filho de roceiro Porque filho de roceiro já nasceu pra trabalhar Nasceu e criou-se na roça Seu pai era um lavrador Sofreu como boi de carroça Nos campos do interior Só tinha descanso de noite Só tinha descanso de noite Nos dias santos que não ia pro roçado Sempre fazia-se na roça Sempre fazia mandado Sempre fazia mandado Obedecendo aos seus pais Era o caçula dos sete irmãos que nasceram Comparando aos que sofreram Ele sofreu muito mais Nasceu e criou-se na roça Seu pai era um lavrador Seu pai era um lavrador Sofreu como boi de carroça Nos campos do interior Só tinha descanso de noite Depois de rezar e dormir Sonhando com um novo amanhã Pra outro trabalho seguir Passou-se o tempo Hoje se ouve a história Que a sua maior glória É amar a profissão Feita de versos Por um simples violeiro Sou menino roceiro Decantado na canção Nasceu e criou-se na roça Seu pai era um lavrador Sofreu como boi de carroça Nos campos do interior Só tinha descanso de noite Depois de rezar e dormir Sonhando com um novo amanhã Pra outro trabalho seguir Não pensei que você mudasse tanto Não pensei que você mudasse tanto E não ser mais aquela do passado Tanto assim que até perdi as contas Nas suas censuras prontas Que as tenho perdoado Meu amor pra você não vale nada O que digo a você não tem valor Por favor Por favor deixe esse mau costume Qualquer dia o seu ciúme Vai ferir o nosso amor Por favor deixe esse mau costume Qualquer dia o seu ciúme Vai ferir o nosso amor No seu colo eu ficava adormecido Pra sonhar uma vida mais feliz Mas você resolveu não aceitar Ou pretende ignorar Tudo aquilo que mais quis Quando alguém lhe falar da minha vida Não escute a quem quer nos separar Finalmente é quem nunca pensou bem Ou pessoa que não tem a cabeça no lugar Finalmente é quem nunca pensou bem Ou pessoa que não tem a cabeça no lugar Onde anda a mulher que me jurava Ter por minha maior compreensão Hoje está me cobrando o que não devo Eu não sei se me atrevo Consagra a noção de amor Alguém diz a você que sou errado Mas você acredita se quiser Por que é que você não me encara Para ver se eu tenho a cara De quem mente pra mulher Por que é que você não me encara Para ver se eu tenho a cara De quem mente pra mulher Meu amor é melhor pensarmos juntos Para não destruir o que foi feito Sem querer Sem querer nunca mais me beijo rosto Que carinho de mau gosto Sendo seu eu não aceito Não é bom se viver sem seu carinho Nem também se viver brigando assim A você eu não sei mais o que diga Seja apenas minha amiga Ou então goste de mim A você eu não sei mais o que diga Seja apenas minha amiga Ou então goste de mim Eu nasci num pé de serra Rodeado de ladeira Onde a mão da natureza Destampava as cachoeiras As águas serpenteavam Bebendo as pequenas fontes Brilhando na luz do dia Cantando na voz dos montes Eu pensava que as pedras fossem os ossos do chão E os rios fossem vasos sanguinhos do coração Desse corpo agigantado Que por Deus sendo criado Deu-lhe alma em perfeição As roças de capoeiras Por entre as franjas da serra Se pareciam remendos Do manto verde da terra No final das invernadas Ouvia-se os madrigais Dos galanteios das aves Das acústrias naturais Folhas maduras caíam Despindo as vegetações Voando a berce dos velhos Em todas as direções Cobrindo os leitos vazios Dos desfavoráveis rios Sem águas pelos verões Os montes se pareciam Castelos de soberanos Que se tornaram mistérios Na sombra de muitos anos Os rochedos se curvavam As vendavais coerentos Se transformando Nas peças esculturadas dos ventos A voz da devastação Sempre repelindo a paz Erros que pra consertá-los Ninguém seria capaz Porque o tempo sisudo É responsável por tudo Que ele próprio desfaz Dos meus pais ainda jovens Me resta hoje a lembrança Mas as rugas do meu rosto Negam que já fui criança Agora pergunto a vida Que é de a felicidade Ou esse passado lindo Não era realidade Diante o amor efêmero A mim só cabe dizer Se fosse a vida indelével Seria o maior prazer Mas a minha mocidade Partiu levando a vontade Que eu tinha de viver Que eu tinha de viver Quando na nossa palavra Caminho grande vai cortando a rodovia Sem saber qual é o dia nem a hora de voltar Caminho negro na viagem se atrasa Mas alguém que fica em casa não se cansa de esperar Vai caminho negro Estrada fora porque este é teu lugar Vai caminho negro Tua saudade te convida pra voltar Caminho grande rompe a alta madrugada Se ouve a voz magoada da descarga do motor Caminho negro no caminho mais deserto No cochilo a olho aberto sonha com o seu amor Vai caminho negro Estrada fora porque este é teu lugar Vai caminho negro Tua saudade te convida pra voltar Caminho grande sofre chuva e atoleiro Mas o bom caminho negro sabe a marcha principal Quantas caronas ele dá mas não permite Que dali surja um convite pra manchar sua moral Vai caminho grande sofre chuva e atoleiro Vai caminho negro Tua saudade te convida pra voltar Tua saudade te convida pra voltar Para a sua proteção Vai caminho negro Vai caminho negro Estrada fora porque este é teu lugar Vai caminho negro Vai caminho negro Tua saudade te convida pra voltar É responsável por qualquer carregamento No volante exposto o vento faz a sua diretriz Caminho negro é querido em sua arte Porque seu trabalho é parte da riqueza do país Vai caminho negro Vai caminho negro Vai caminho negro Estrada fora porque este é teu lugar Vai caminho negro Tua saudade te convida pra voltar Tua saudade te convida pro Tua saudade te convida pra voltar Tua saudade te convida pra voltar Escute o meu conselho que é feito de carinho Quem sabe esse caminho nos conduza mais além O seu olhar distante destrói nossa esperança Deixemos de vingança, tudo em paz vai muito bem Você não me despreza nem a troco por ninguém Não seja teatral que o amor não é comédia Não venha fazer média porque eu não sou assim Você pensou errado traindo a sua mente Talvez daqui pra frente nossa briga tenha fim Não vou mais maltratá-la nem você zombar de mim Quem ama não maltrata nem tampouco desconfia Porque a simpatia é quem manda o coração Você pra mim é tudo, também tem o valor Devido nosso amor escrevi essa canção Você me perdoando eu também dou-lhe o perdão A nossa indiferença nos impõe ao desatino Por isso eu não combino humilhar-me a tal castigo Amiga de si mesma você podia ser Pra não comprometer tudo isso que eu lhe digo Além de seu amante eu também sou seu amigo Não quero ouvir conversa de alguém quando me usa Só pode haver recusa quando os sonhos são banais Mas nós que nos amamos com muita perfeição Existe uma razão para nós sermos iguais Difícil é se saber de nós dois quem ama mais Os seres que se amam como nós simples humanos Criaram nos seus planos este flerte sedutor Carinho não se compra saudade ninguém vê Por causa de você me tornei um sonhador Amor só é bem pago quando é pago com amor Carinho não se compra saudade ninguém vê Por causa de você me tornei um sonhador Amor só é bem pago quando é pago com amor Amor só é bem pago com amor Amor só é bem pago com amor Sertão do canto das aves, peço do carro de bois Além de perdas imensas, vítima de secas intensas Nosso sertão sempre foi Com suas levas constantes, os seus filhos retirantes Jamais alguém os venceu O sertanejo é o tema dentro do próprio poema Que sua vida escreveu Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração No inverno a mata verde Veste o corpo do sertão Vem a hora matutina Trazendo a voz campesina das águas do ribeirão A luz brilha no nascente A manhã de sol ardente Faz o orvalho cair De noite volta a frieza Porque só a natureza sabe se reconstruir Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração No sertão ainda existe Lugar bom pra se morar Mesmo na seca paisagem A gente escuta a mensagem do passarinho a cantar Numa música convolvente A araponga estridente De vez em quando martela Despertando o tabuleiro Parece ter um ferreiro Dentro da garganta dela Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração Como é belo o juazeiro Flora no fim do verão Sua copa verdejante Vista de muito distante Enfrentando a sequedão Só parece o nordestino Marcado pelo destino Que não o favoreceu Mas não deixa de ser forte Para suportar a sorte Que a natureza lhe deu Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração Sertanejo não tem hora De dormir nem acordar Corta a ração para o gado Faz a cerca no roçado Para o rebanho não passar Se por uma desventura Se por uma desventura Um outro lugar procura Pra poder ganhar o pão É grande o seu sofrimento Porque nem um só momento Ele esquece o seu torrão Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração Eu vou voltar pro meu sertão A tristeza me invade e nunca mais Faltou saudade dentro do meu coração Faltou saudade dentro do meu coração A luz do sol alvorece a madrugada A passarada louva Deus numa canção A cachoeira vem cantando o novo dia Na sinfonia do caboclo do sertão O nevoeiro se desmancha no espaço Mais um pedaço de Brasil fica enfeitado O camponês de mão grossa se levanta Alegre canta no caminho do roçado O vento assanha pequeninas violetas As borboletas esvoaçam pelo ar A lua foge no perfil da minha aldeia O sol clareia faz a noite retirar O sabiá canta a voz da natureza A redondeza se completa de esplendor A folha treme e o orvalho se derrama Molhando a rama perfumada pela flor A casa é grande de oitão a varandado De noite o gado vem ao pátio descansar De manhã cedo se levanta e vai embora Porque é hora de beber e de pastar Anja cancela magoando o tabuleiro Quando o vaqueiro inicia seu labor O seu aboio deixa um eco no espaço Pelo compasso do chocalho tocador Canta cigarra nos garranchos da ramada Sua toada dói na alma do sertão O beija-flor com as folhas se mistura Até na jura quando voa faz verão O quanto é belo se ouvir de manhã cedo O passaredo num coreto angelical Compondo notas da canção da madrugada Terra adorada, meu sertão não tem igual Compondo notas da canção da madrugada Terra adorada, meu sertão não tem igual Terra adorada, meu sertão não tem igual Nossa terra marcada de lutas Invasões explosivas no ar Pelas mãos assassinas e brutas De alguém que só sabe matar Tem que haver repressão à vingança Prostrição à conduta do mal Pra poder existir igualdade Que no meio de tanta maldade A ciência tem plano fatal Não existe um lugar Que se possa viver sossegado Cada vez fica mais complicado O futuro da paz mundial Por que é que os homens se matam Onde a lei nos ensina a viver Sem respeito nenhum se maltratam Perdoar ninguém quer aprender Enfrentar uns aos outros na terra Sempre foi o que o homem mais quis Senhor Deus, acabai com o ódio Causador desse triste episódio De país destruindo o país Pois imploro outra vez Defendei-nos dos campos de guerra Ponte vossa bonança na terra Para o homem viver mais feliz Não é justo a pessoa sofrer Por um erro que não praticou Mas o bem não iria nascer Da semente que o homem plantou O mais velho dos filhos de Eva Por inveja matou seu irmão Conduzido pela violência Mas por sua desobediência Recebeu a maior punição Foi maldito por Deus Um castigo que o fez vagabundo Subjetivo a vagar pelo mundo Proibido dos frutos do chão Do que serve lutar pela vida Quando muitos preferem morrer O melhor é deixá-la contida Na maior ilusão do prazer Há exemplos de muitas pessoas Iludidas por um talismã Por sonhar que bons tempos surgiram E que todos os homens seguiam O caminho da crença cristã Não há nada melhor Que fingir um astral positivo Porque ontem nos era nocivo Poderá ser a paz do amanhã Não há nada melhor Que fingir um astral positivo Porque ontem nos era nocivo Poderá ser a paz do amanhã Poderá ser a paz do amanhã O vento de chuva vem soprando dos sertões Trazendo recordações da minha velha morada Mas dessas páginas da manhã ainda escura Se revela a partitura da canção da passarão O sertanejo é voltado para a roça Nem que more numa choça ele tem felicidade Sofre no campo pra suprir seu alimento Mas não dá seu sofrimento nas belezas da cidade O rio cheio vem rasgando as imbaceiras Agitando as cachoeiras nas ondulações da serra Mas cercanias vai soltando seu alúvio Se parecendo um dilúvio querendo engolir a terra Água barrenta se espalha no baixinho Sem fazer nenhum desvio passa esburacando o chão Quem observa vê a cópia da filmagem Apresentando a paisagem no cinema no sertão O boi de canga se espreguiça no arado Pra deixar o chão lavrado se esforça pra seguir O dia inteiro no trabalho não enterra Dando vida àquela terra que deixou de produzir Os vagalumes companheiros das cascatas Vão iluminando as matas com seus faróis naturais São tantas luzes depois que a noite aparece Que a lua invejosa desce clareando os matagás Só aos domingos o trabalhador descansa No alpendre se balança numa rede de algodão Sem preconceito que o chamem tabaré A enxada é o troféu que ganhou na profissão O galo canta ao romper a madrugada Convidando a bicharada pra festejar no terreiro De manhã cedo o sertão é mais bonito Vem o sol do infinito passear no tabuleiro Mas a origem sertaneja diminui Enquanto alguém substitui as mãos do trabalhador É o progresso que não respeita o passado Trocando o boi de arado nas ferragens do trator Foram dois tempos que ficaram na distância Eu ainda tenho ânsia de voltar pra minha gente Mas tenho medo de encontrar a solidão Porque não há mais sertão como houve antigamente Mas tenho medo de encontrar a solidão Porque não há mais sertão como houve antigamente Eu ainda tenho medo de encontrar a solidão como houve antigamente O destino leva em trás Um bilhete ele levou Acabou-se o desencontro Ela veio ao meu encontro Outra vez me abraçou Resolveu voltar pra mim Eu estou feliz demais Ela é como uma criança Irmã da esperança Que me trouxe amor e paz Vai embora a solidão Desocupe o peito meu Não existe mais lugar Não queira mais ocupar Um lugar que não é seu Na procura de afetos Eu andei despercebido Sem arrimo nos meus sonhos Por entre dias tristônios Eu me achava perdido Quando ela apareceu Voltei de novo a viver Nem eu nem ela reclama Ao lado de quem me ama Nunca mais hei de sofrer Vai embora a solidão Desocupe o peito meu Não existe mais lugar Não queira mais ocupar Um lugar que não é seu Quando estou ao lado dela A considero uma flor Nos sentimos dos desejos Troquemos famintos beijos Em prova do nosso amor Dependemos um do outro Ela é minha e eu sou dela Nossa sorte Nossa sorte quis assim Ela não vive sem mim Nem eu sei viver sem ela Vai embora a solidão Desocupe o peito meu Não existe mais lugar Não queira mais ocupar Um lugar que não é seu Vivemos dias felizes Nosso amor é consagrado Nossa amizade é bonita Nossa amizade é bonita Apenas uma escrita É viver o nosso passado Novo amor Nova amizade é bonita Com ela perto de mim Os seus olhos são dois laços Que me prendem nos seus braços Como é bom viver assim Vá embora a solidão Desocupe o peito meu Não existe mais lugar Não queira mais ocupar Um lugar que não é seu Vá embora a solidão Desocupe o peito meu Não existe mais lugar Não queira mais ocupar Um lugar que não é seu Não existe mais lugar Não existe mais lugar Um lugar que não é seu Não existe mais lugar Botei asas no meu pensamento Ecoei muitos anos atrás Vi que minha tendência poética Era fruto dos meus ancestrais Quis saber sobre alguns trovadores Quando a voz do passado falou Com profunda e fiel descrição Sobre a mais popular geração Que o tempo perverso levou Dessa hora eu chorei de tristeza Mas senti no meu corpo um poder De compor e cantar as belezas Para o mundo futuro aprender Passarinhos cantavam seus rins Inspirados na luz do verão Ao ouvir os maestros da mata Absordei uma voz da cascada Fiz a minha primeira canção Entre raios de sóis mais distantes Veio a mágica da noite fugir No calor da manhã sobre a terra O orvalho do campo cair Na poeira de longos caminhos Foi a vida que mais me ensinou Desse quadro gravei a imagem Pra poder transmitir a mensagem Que a voz do destino mandou No bafejo sonoro da brisa Vem a neve no monte rolar Rio extenso correndo em seu leito A procura das águas do mar Recebi os aplausos das luzes Acolhido em momentos resúneos Cada glória que tenho vivi Minha bela viola tem sido Imortal carrilhão dos meus sons Recebi os meus sons Recebi os aplausos das luzes Acolhido em momentos resúneos Cada glória que tenho vivido Minha bela viola tem sido Imortal carrilhão dos meus sons Minha bela viola tem sido 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 Minha bela tem sido Obrigado.